Vultos do Espiritismo apresenta Ramatiz Ramatiz é bastante conhecido nos meios espiritualistas brasileiros, dispensa maiores apresentações. É um dos principais artífices da fusão, Oriente-Ocidente, aqui no Brasil. Seus livros constam entre os mais vendidos nas livrarias especializadas com várias reedições de cada volume. E isso já há quatro décadas ponto objetivando dar ao leitor maiores informações. A respeito de Ramatiz, vamos reproduzir as informações precisas de Ercílio Mais, principal médium que psicografou as mensagens de Ramatiz na abertura do livro Mensagens do Astral. Ramatiz viveu na Indochina, no século X, e foi instrutor em um dos inumeráveis santuários iniciáticos da Índia. Era de inteligência fulgurante e desencarnou bastante moço. Espírito muito experimentado nas leads. Reencarnacionistas, já se havia distinguido no século IV, tendo participado do ciclo ariano nos acontecimentos que inspiraram o famoso poema hindu Ramayana. Foi adepto da tradição de Rama naquela época, cultuando os ensinamentos do reino de Osíris, o Senhor da Luz, na inteligência das coisas divinas. Mais tarde, no espaço, filiou-se definitivamente a um grupo de trabalhadores espirituais, cuja insígnia, em linguagem ocidental, era conhecida sob a pitoresca denominação de Templários das Cadeias do Amor. Trata-se de um agrupamento quase desconhecido nas colônias invisíveis do além, junto à região do Ocidente, onde se dedica a trabalhos profundamente ligados à psicologia oriental. Os que leem as mensagens de Ramatiz estão familiarizados com o simbolismo do Oriente, bem sabem, que representa o nome Ramathe-YS, ou Svamissiri Ramathe-YS, como era conhecido nos santuários da época. É quase uma chave, uma designação de hierarquia ou dinastia espiritual, que explica o emprego de certas expressões que transcendem as próprias formas objetivas. Fomos informados de que após significativa Assembleia de Altas Entidades, realizada no espaço no século fim do na região do Oriente, procedeu-se à fusão entre duas importantes fraternidades que dali operam em favor dos habitantes da Terra. Trata-se da Fraternidade da Cruz com certa ação no Ocidente, que divulga os ensinamentos de Jesus e da Fraternidade do Triângulo ligada à tradição iniciática e espiritual do Oriente. Após a memorável fusão dessas duas fraternidades brancas, consolidaram-se melhor as características psicológicas e objetivo dos seus trabalhadores espirituais, alterando-se a denominação para Fraternidade da Cruz e do Triângulo. Seus membros no espaço usam vestes brancas com cintos e emblemas de cor azul clara esverdeada. Sobre o peito, trazem suspensa. Delicada corrente como que confeccionada em fina orivezaria, na qual se ostenta um triângulo de suave lilás luminoso, emoldurando uma cruz lirial. É o símbolo que exalça, na figura da Cruz Alabastrina, a obra sacrificial de Jesus, e na efígie do Triângulo, a mística oriental. Alguns videntes têm confundido Ramadiz com o seu fiel discípulo do passado, que o acompanha no espaço também hindu chinês conhecido por Fu, planu, e que aparece com o dorso nu, singelo turbante branco em torno da cabeça e comumente com os braços cruzados sobre o peito. É também um espírito jovem na figura humana, embora conserve reduzida a barba de cor, escura, que lhe dá um ar mais cisudo. Legenda Adriana Zanotto